Fala galera, aqui é o Balto e se você não acompanhou a nossa saga de fazer invasões para colocar no perigo máximo para mim ser invadido, porque eu não estava sendo invadido até que fim aconteceu, eles me invadiram e deixaram pegadas, até eles roubaram a roupa militar que eu deixei aqui, tinha a roupa militar bem gasta que eu deixei aqui e eles me roubaram, e eu já não tinha lá para fazer essa invasão aqui, mas vamos ver o que que eles destruíram, eu coloquei aqui, eu baixei o gráfico porque quando eu jogo no gráfico máximo eu não consigo fazer isso daqui que o jogo fecha, então aqui, destruiu esta parede aqui, não conseguiu entrar aqui no level 4, vamos ver aqui se eles destruíram mais alguma coisa, só destruíram aquela parede, tem vezes que ele destrói 3, 4, 5 parede e agora destruiu só essa, deixa eu botar o gráfico normal aqui, opa, foi não, e a gente vai recorrer, opa cara, e a gente vai reconstruir lá, então galera, se você é novo no canal, se inscreva e já vai deixando aquele like, temos vídeos de todos os dias de last days, meu segundo canal e quem não conhece, primeiro link na descrição, estou postando outros jogos lá e nosso site loucuragame.com.br, que também está na descrição, porque eu estou postando muitos jogos, notícias, novidades, downloads e tudo mais, então vamos pegar aqui, vamos recolher e já vamos construir, eu já deixei os itens aqui na minha mochila para mim, tacar aqui ó, já vamos evoluir aqui, né, beleza, e eu vou colocar esses outros, eu peguei um tanto de coisa aqui, que não precisou, eu vou colocar esses outros itens lá, e a gente vai ir aqui correr para fazer essa invasão. A galera aqui na nossa moto aqui, eu já coloquei o C4 aqui, já estou com a espada aqui acabando, então por isso que estou com uma outra, uma glock aqui, deixa eu ver se eu coloquei silenciador nela, não coloquei silenciador nela, deixa ela colocar o silenciador dela e a gente vai partir lá para a base. Galera, aqui já apareceu a base, olha que nome diferente, Saki Anadine, sei lá se é sim, se for ou se não for, vai ficar sendo, espero que ela dê coisas boas, tá, porque quando vem invasão de vingança para mim, aparecia coisas melhores que invasão normal, tá, quem não conhece invasão de vingança, galera, quando você invade uma base você fica em perigo, aqui eu ainda estou em perigo, aqui ó, estou com 3 caveiras de perigo e agora fazendo isso aqui deve ir para 4 caveiras, tá, e se aumenta, se fica naquele tempo ali de risco ser invadido, quando você é invadido, alguns invasores deixam a pegada para você invadir de volta e alguns não deixam a pegada, tá, e eu esqueci de trazer a cachorra, agora que eu estou vendo. Então vamos ver aqui, ó, temos espinho, espinho, tem uma base leve, aí outra coisa que deu muito, sempre dá comentários da galera falando isso, tá, quando eu passo aqui perto, aí aqui embaixo, aqui onde está o C4, aparece a machadinha, tá, quando aparece a machadinha, galera, quer dizer que tem uma bancada lá dentro, tá, então eu posso estar aqui em level 3 e aparecer uma bancada lá dentro, vai aparecer a machadinha, não quer dizer que o Balto deixou uma parede e leve um level 2 para trás, não, quer dizer que ali tem uma bancada, eu posso quebrar a bancada através da parede, mas eu não posso atravessar a parede, tá, aqui ó, aqui deu, ó, tá vendo, ele tem uma bancada, ó, eu não, se eu quebrar aqui, ó, vai quebrar a bancada, mas daqui pela janela dá para ver que lá é parede, tá vendo, ó, dá lá, dá na gretinha aqui, dá para ver que lá é parede, level 3 e bancada, e aparece aqui, então não quer dizer que ali é uma parede, uma bancada lá de dentro, eu posso quebrar a bancada, mas eu não vou conseguir entrar, tá, eu vou começar por ali, que é a partezinha maior, logicamente, a moto aqui, está sem motor, de boa, vamos ver aqui, beleza, vamos lá, moto pegar C4, aqui ó, peguei C4 aqui, beleza, vamos explodir, eu vou pegar um de cada vez, senão eu gasto sem querer, hein, deixa eu ver onde que eu vou usar, eu vou usar aqui nessa janelinha aqui, ó, tô vendo que não tem nenhum cômodo ali, beleza, ó, ó, até aqui apareceu um bocadinho de loot, hein, apareceu aí, ó, 5, 6 loots, hein, vamos abrir aqui, ó, vamos ver se vai dar para abrir esses 6 loot e explodir aquela outra, era para ver zumbi, ah, ver zumbi, agora sem esse card eu estou ferrado, hein, é uma dentada a menos aqui, ó, então eu vou dar uns tiros aqui, ó, apesar que tem um spin aqui, hein, tem spin aqui, rapaz, cadê o spin aqui, ó, eu adoro base que tem spin, ó, coisa boa, base que tem spin, é maravilha, ó, ó, quer dizer, ele está quebrando o carro, corta caminho, hein, precisa cortar caminho, precisa ir pelo spin aí, vai pelo spin aí, aí, vai pelo spin, olha aqui, ó, corta caminho, corta caminho, só morrer, ó, corta caminho aqui não, morre, aí, ó, vamos que a gente pega, pega, pegador, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, aí, ó, e aí, a gente economiza a arma é assim, filho, essa que a gente economiza a arma na invasão, ó, então aqui, ó, eu vou levar porrada, mas não tem problema não, eu ia levar porrada se eu tivesse perdido mesmo, ali, ó, já foi um, agora só falta um, só falta um, vem cá, vem cá, você não consegue me pegar, não, vem cá, vem cá, agora eu vou matar ele, ó, já era, eu cortei, só acabei, aqui a gente é do mal, vamos ver esse primeiro loot aqui, ó, pelo menos vai carvalho, né, já uma coisinha ali de boa, vamos ver esse daqui, o que vai vir, o que vai vir, uma bauxita, em caso de não vir nada, apesar que é uma bauxita, não é boa, é ruim, nem sei o que eu peguei, nem ninguém vai pegar uma bauxita, não, né, uma bauxita, tá doido, não rola, não, vamos quebrar aqui, ó, com certeza um circuito vale a pena, essas três pilhas aqui, pode ser que sim, hein, essa gasolina que a gente vai pular na nossa moto, toca mesmo sendo uma, vamos quebrar, deixa eu encher minha energia aqui, ó, se os zumbis aparecer atrás de mim aqui do lado, que eu acho que eles vão vir agora, deixa eu ver, aí, ó, falei que eles iam vir agora, vamos lá, vamos lá, eles aqui pro espinho, aqui, ó, pior que eles estão quebrando caminho, ó, eles estão cortando caminho, porque é muito zumbi pra mim negociar no espinho, hein, vai lá, 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 peca eu tomar mais porrada que tudo, eu vou ter que dar umas um glauquezada neles aqui, hein, araca, eu levo muita porrada deles, Mas ele já foi Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos, mata esses bichos Mata esses bichos aí Vou pegar aqui a espada Eu vou dar uma volta aqui pela parada Ali da sopa de cenoura Porque ali no meio o espírito estava me pegando Aqui, ó Aí, beleza, beleza Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vocês vão morrer, hein Eu adoro quando tem espírito na base Ó, rapaz, vamos matar esses aqui Tá demorando já, tá demorando, vamos lá Só que eu tô dando uma porrada pra cacete, hein Ai, meu Deus do céu Beleza, eu tô ficando sem comida, hein Veio comida nesse leite aqui, eu nem vi Aqui não veio comida Aqui não veio comida, podia vir comida aí Nada de cura Ó, outra gasolina, uma bota militar Você aqui com certeza Um bilhete vermelho Um bilhete vermelho, eu vou pegar ouro, tem muito tempo que eu não levo ouro Apesar que eu já tô cheio de ouro na minha base, tá Uou, galera, uma única utilidade no momento Esse que alguém vai perguntar É pra trocar com arma Opa Trocar com arma Lá no No vendedor, tá Mas pode ser que tenha coisas melhores E esse loot que foi da hora Eu Eles me roubaram uma roupa militar Só que minha roupa militar tava gasta Tipo essa calça aqui, ó Essa calça aqui pode ser que eles me roubou Esse daqui não foi, não A minha tava velha, né Então pode ser que essa calça ia ser me roubada Mas já veio arma aqui, ó Item de cura Ô, rapaz Esse loot aqui eu fiquei feliz, hein Vamos abrir esse outro aqui, ó Que a gente vai colocar aqui esse negócio na moto E ir lá pegar mais uns negocinhos, hein E, ó Essa calça aqui já é da nova, tá vendo? Então, com certeza Essa aqui que eles me roubaram Já tem uma roupa militar toda ali pra nós Item de cura, aí Maravilha Já vou tacar aqui, ó Beleza Você vai pra lá É, isso aqui também é bom Eu vou levar mais trenzinho aqui É isso aqui, ó Vou completar ali 20 ali, ó E vou tacar lá na nossa moto Aqui, vou tacar na moto Aqui, ó A invasão aqui já ficou da hora Já veio arma Já veio coisa boa Bacana Vamos colocar aqui, ó Eu acho que eu vou explodir aquele outro lado, ó Lá Mas então vou tacar esse C4 pra cá Você pode vir pra cá Essa gasolina aqui enche Essa aqui vem pra cá Você aqui Ó, isso aqui pode ir tudo pra lá Ó, isso aqui Esse aqui também pode vir pra cá Deixa eu ver Vou pôr isso aqui também Pôr isso aqui também Beleza Agora vamos lá, hein Vamos lá ver O que tinha mais aqui, ó Eu nem sei qual que tá o level de barulho Talvez eu Pelo menos que eu não posso ficar encostando aqui com o C4 Porque esse trem vai explodir comigo, hein Deve explodir comigo Vamos pegar aqui, ó Qualquer coisa eu uso mais Que vai pra lá Isso aqui Minha roupa militar Eu acho que dá pra me explodir ali Se o Bigão vir Se o Bigão vir agora Eu tô ferrado Porque minha mochila tá vazia E se tiver Ó, vamos explodir aqui Que não tem móvel Aí não corre o risco de dar 100 Eu acho que não vai dar 100, não, hein Ah, falta muito ainda Caraca, veio nada, hein Veio zumbi Veio nada Veio zumbi Oh, zumbiadas Pesadas Vamos lá, vamos lá Vamos usar uns espinhos aqui um pouquinho Vamos usar uns espinhos aqui Ó, vem cá galera Vem cá galera Vem cá, vem cá 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 precisar, hein? Tem espinho. Nenhum vai precisar usar ela. O outro já morreu. Agora só esses grandão aqui, ó. Acho que eu vou matar eles na espada, hein? Vou matar eles na espada. Deixa eu colocar aqui no alto aqui, ó. Vou colocar você aqui, ó. Vou matar eles na espada. Então vai demorar muito. Agora aqui, ó. Só vou falar que eu não usei. Falar que eu não usei o Mato de Serra, já que eu achei esse número aqui pra caçamba. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Matou, matou, matou. Já era. O braço do camarada voou e aqui não tem nada, hein? Explodi aqui à toa. Aqui é outra parede, level 4. Não dá pra explodir. Então vamos pegar aqui, ó. Deixa eu pôr isso aqui assim, ó. Apesar que eu nem vou levar essa massa de serra ali. Já tá acabando também. Vamos ver o que tem de bom aqui pra nós aqui, ó. Isso aqui vai ficar, isso aqui vai ficar. Vou levar cenoura, né? Vou levar cenoura. Vou levar isso aqui. Vou levar isso daqui. Deixa eu ver como tá minha cenoura aqui, ó. Beleza. Essas oito aqui, ó. Volta, come. Esse aqui fica pra lá. Beleza. Vamos ver aqui. Nossa, como tá minha roupa aqui? Minha roupa tem que... Acho que eu não vou ter muitas outras coisas pra pegar. Não sei, hein? Esse aqui, ó. Esse aqui pode ir comigo. Vou pegar aqui, ó. Se tiver mais muita coisa pra me levar de boa, eu troco pela roupa ali, ó. Eu não vou querer um bilhete. Dois bilhetes verdes. Cinco ouro também... Sei lá. Aqui, ó. Prego. Aqui não tem mais nada, assim, de tão bom ali, véi. Deixa eu ver como tá aqui, ó. Vai ser isso daí, véi. Não vou levar nada que tá ali. Aqui também não vai ter nada de bom. E aqui não vai ter nada de bom que eu quero. Então vai ser isso aqui mesmo que a gente vai roubar. Eu não sei se eu abri o carro aqui. Deixa eu verificar. Já abri. Então a gente vai tá indo, galera, com isso daqui, né? Ó, foi uns itens bacanas, hein? Por ser o bom de vingança que a gente não tem que fazer missão. Eles invadem de graça. Eles não vão conseguir roubar minha base. E eu vou ganhar minha base gratuitamente, né? Então aqui, ó. Olha lá. Foi pra quatro cabeças de novo. Tô com quatro cabeças de perigo ali, né? Agora, então, quer dizer que é mais chances deles me invadir. Então se eles me invadirem... Deixa eu pôr um andar aqui, ó. Não, não quero, não. Se eles me invadirem, galera, e eu continuar fazendo invasão, sempre vou tá com as quatro cabecinhas aqui e sempre vou tá fazendo missão pra ganhar uma invasão e vou tá ganhando uma vingança de graça, tomara que continue assim. Vou tentar manter essas cabecinhas aqui e vamos ver o que acontece, tá? Então, galera, muito obrigado por ter visto o vídeo. Eu sou o Balto e vejo vocês no próximo. E vejo vocês também lá no meu segundo canal, lá. LoucuraGame.com.br, site também. Vejo vocês lá e te vejo no próximo.